Então a gente vem aqui Google Earth Educacional. Como eu cheguei aqui? Quando você for no Google, você procura lá sobre o Google Earth e vai em Educação, né? Ele vai ter já logo embaixo a opção. Vamos lá. Como é que funciona? Maisinho, Google Earth. Dá aqui Visões do Google Earth e vai ter aqui embaixo o Google Earth... Ah, não abriu, só que eu falei. Educação. Então tá, eu tenho aqui Google Earth Educação, você coloca lá no Google, você vai achar... Vai cair nessa opção aqui do Google Earth, tá? Então aqui eu tenho três opções. Os primeiros passos do Google Earth, né? Que é tudo isso que eu mostrei pra vocês, que eu falei pra vocês, você vai encontrar alguns tutoriais aqui. E aqui depois eu tenho a galeria de imagens imersivas e o Time Lapse. Vamos primeiro na galeria de imagens imersiva. Tudo isso que tem aqui são lugares preparados pela Google pra você ter uma imersão em cima disso. Então, características físicas, passeios pessoais de cidades, sítios culturais e animais. Eu vou em um de cada um desses aqui pra vocês verem como funciona e depois a gente vai pro Time Lapse, certo? Então, como é que funciona aqui? Você vai escolher... É um PDF, tá? Eu vou deixar o link desse PDF também na descrição da live. Então tem aqui, litoral da Antártica, não. Vamos aqui, grande muralha da China, arquipélago da Noruega. Beleza. Você clicou na opção, ele já vai direto pro Google Earth, dentro do Google, dentro do Chrome. E vai te jogar direto nesse seu local que a gente... Que a gente clicou lá, tá? Então, beleza. Então, ele já mostrou aqui pra gente, sempre no modo 3D, onde a gente consegue ver. Rinne é o centro administrativo do município de Mosquem. Eu nunca tinha entrado lá na Noruega. Então você tem aqui uma visão do local lá na Noruega, que realmente é... É... De tirar o fôlego realmente é muito lindo. Tá? Então, você tem essas várias opções aqui. Eu vou até voltar aqui, deixar um duplicado. Pra gente não perder o nosso... Tudo bem, deixa eu ver. Tudo bem, tem aqui, ó. Veja o melhor do Google Earth, que você viu. Beleza, vamos lá. Vamos agora aqui em características físicas. Vamos em litoral da Antártica. E as cataratas de Iguaçu. E aqui no parques animais, vamos aqui no Japão. E ver as tartarucas gigantes da Ilha de Galápagos. Vamos lá. Google Earth. Deixa todos abrindo aqui. Vamos ver se não vai acabar com a internet aqui destruído. Ó, Antártica. Bom, estamos aqui na Antártica. Então você consegue mostrar pra você em tempo lá na... Pra ilha, lá pros alunos. O que que tá acontecendo? Olha que interessante aqui. É bem legal você ver a forma que é. Mostrar pra eles de uma forma incrível. Sobrevoo. Na Antártica. Olha que legal. Vamos lá. Google Earth aqui. Aqui a gente vai nas cataratas de Iguaçu. Esperar carregar. Bom, carregou. Beleza. Então, olha as cataratas de Iguaçu. Com certeza isso aqui foi tirado dentro de um drone. Que animal. Animal. Ficou bem legal essa foto. Dá pra você ter uma visão bem interessante sobre as cataratas de Iguaçu. Né? Você conseguir ver as quedas, os locais até do pessoal. Como funciona os lugares que você pode ir ou não. É bem legal mesmo. Dá pra ter uma visão bem bacana. Inclusive dá zoom, né? Olha lá. Você consegue dar zoom nos locais também. Pra você conhecer melhor e ver como é que funciona. E explicar pros alunos como é que funciona isso daqui. Como é que é. Como são as cataratas. Onde surgiu. Como veio. Né? Bem legal. E aqui as tartarugas gigantes. Olha que interessante também. Então assim. Ele tem uma série de opções ali já pré-estipuladas da Google. Né? E aqui a gente consegue até andar no local. É o Street View, né? Você consegue andar pelo local. Onde as tartarugas gigantes ficam. Né? E ver como é que funciona. Né? É bem legal mesmo. Eu gostei bastante disso aqui. E aí E aí E aí